E nesse vídeo eu vou mostrar que tem solução fácil para o PCD conseguir comprar seu carro aí num valor justo. É o aumento do teto de ICMS. Aumentando um pouquinho só, a gente já consegue mudar muito a vida do PCD. Vou provar para vocês aqui e também vou convidar vocês a começar um movimento de pressionar os governadores para aumento do teto. Ano que vem é ano eleitoral, muitos vão querer se reeleger e é momento de a gente pegar no pé deles, apertar o calo deles. Se inscreve no canal, deixa seu like, assiste esse vídeo até o final que é muito importante. A aderência de vocês nessa briga que a gente vai começar a comprar aqui com os governadores, principalmente os candidatos à reeleição. Começo do vídeo eu vou falar do nosso parceiro patrocinador aqui, C-Geral Seguros, especialista em seguro de toda natureza, mas principalmente especialista em seguro para pessoa com deficiência, PCD. Você não sabia? Seu carro precisa de um seguro específico para o PCD, que tem algumas necessidades especiais. E se o seguro não for atento, você acaba fazendo besteira e contratando um seguro que não vai ser 100% efetivo. C-Geral Seguros também vem de consórcio para você comprar o seu carro zero quilômetro, seu carro PCD. Manda uma mensagem para eles. Vamos lá, o teor do vídeo o que é? É para você entender que está muito mais simples do que a gente imagina subir o teto do ICMS para que você consiga comprar seu carro PCD. É mais simples porque muita gente fala vamos subir para 140 mil reais, mas 20 mil reais a mais no teto já faz você ter direito a muitos veículos. E eu vou te explicar porquê e o que é ideal também é não subir para 140 mil reais para forçar as montadoras a adequar seus veículos. Sabemos que 70 mil reais já está impossível. Devido à inflação, custo de produção, a gente não consegue mais ter os SUVs dentro de 70 mil reais para você comprar lá com as isenções por 54. Mas se as isenções subirem para 90 mil reais, sim, teremos de volta as versões PCD. Ah, Nelson, mas você é contra as versões PCD? Sim, eu era contra as versões PCD, mas enxergando como as montadoras agiram no aumento do teto do ICMS, abusando dos preços, eu acho que é necessário um valor para elas adequarem dentro desse teto. Vou dar um exemplo para você. Se o teto do ICMS subir 20 mil reais apenas, vai para 90 mil reais. Peguei um exemplo aqui que é o Nissan Kicks Active, a versão PCD do Nissan Kicks lá, que hoje está custando 94.700. Olha só como a montadora subiu, de 70 para 94, aproveitando, abusando aí do público PCD. Aprovando um teto de 90 mil reais, ela vai ter que baixar 4.700 reais do seu preço, que tem margem para baixar com certeza, esse daqui é um preço abusivo, né? Absurdo. Ela vai baixar e adequar aí dentro dos 90 mil reais. Vamos aplicar a isenção de IPI e a isenção de ICMS, que no estado de São Paulo, peguei o meu estado aqui para fazer a conta para vocês, é 14,5%, isenção de IPI 11%, por se tratar de um carro 1,6%, e 14,5% de isenção de ICMS. Você compra esse carro, que hoje é vendido por 85 mil reais com isenção de IPI, tá? De 85 mil reais por 68 mil reais. É uma diferença de 17 mil reais do cenário atual, do preço que você paga hoje somente com isenção de IPI. Isso vai forçar as montadoras a adequarem os novos veículos PCD, dessas versões PCD, que pelo jeito a maioria dos brasileiros gosta dessas versões PCD, né? Pelo que a gente ouve no canal. Jeep Renegade adequar o seu veículo aí para 90 mil reais, Nissan Kicks adequar 90 mil reais, que já é caro pra caramba. Tracker, T-Cross, colocarem as versões por 90 mil reais. Ela vai ter a lucratividade dela, você vai ter direito às suas isenções. Mas como é que a gente consegue isso, Nelson? Eu vou contar isso hoje no vídeo da noite, tá? Hoje à noite a gente tem uma live às 8 horas da noite, onde a gente vai bater o papo. E eu, junto com vocês, vamos bolar essa estratégia. Vamos pressionar os governadores do estado a aumento do teto do PCD. Vamos mostrar pra ele o número dos PCDs de cada estado e dizer que nós não votaremos em quem não pautar esse aumento do teto do ICMS ainda esse ano. Eles têm o poder de levar isso a pauta. Os governadores têm, os secretários da fazenda têm. Secretário da fazenda é funcionário do governador. O secretário da fazenda não precisa de voto, mas o governador precisa e o nosso voto vai ser nossa arma, nossa moeda, pra poder pressionar aí esse aumento do teto. Porque não é absurdo, gente. Pro PCD voltar a comprar o seu carro, não precisa dobrar o ICMS, não precisa subir de 70 pra 140, como foi o IPI, e que o ano que vem não terá mais teto. É simplesmente 20 mil reais a mais de isenção de ICMS e colocar uma cláusula aí de atualização anual. O ano que vem sobe pra carros de 92, depois do outro ano 95, e assim vai pro PCD manter o seu poder de compra. É isso que nós queremos, o direito de você comprar e forçar as montadoras. Porque se subir o ICMS até 140 mil reais também, as montadoras vão abusar. Acabou minha confiança com as montadoras, tá? Eu achei que eles iam manter essa versão Active CVT aqui, é aquela pelada, roda de ferro, sem som, que vendia por 70 mil reais com lucratividade, porque se não tivesse lucro não vendia. E mesmo assim ela subiu pra 94 mil reais, quase 30 mil reais, 24 mil reais de acréscimo nesse mesmo carro aqui pra você PCD. Então vamos forçar eles baixarem esses carros, pra que você tenha aí sim o direito a comprar o seu carro PCD. Com isenção de IPI, quem quiser comprar um carro mais caro, compra somente com isenção de IPI. Quer comprar um carro PCD, o PCD raiz, o Roots, com todas as isenções? Até 90 mil reais teremos vários modelos que vão te atender. E é isso que a gente precisa agora. Vamos encabeçar essa luta. 20 mil reais. Não é só por 20 mil reais, é pelo direito a dignidade do PCD. Ok? Eu sou o Nelson, esse canal Mundo Alto. Vamos participar da live hoje à noite pra que você entenda. Vamos junto pensar. Vai ser uma live de definição de estratégia. Pra gente pensar sobre a nossa briga pro aumento de ICMS. Governador pode pautar, né? E você tá no seu estado aí, vamos brigar com os governadores. Vamos levantar uma bandeira. Vamos fazer um vídeo pra ficar repostando. Postando nas redes sociais dos governadores. Explicando que 20 mil reais faz muita diferença na sua vida. Eu sou o Nelson, esse canal Mundo Alto. Até a noite. Tchau. Tchau.